Olha só o que me aconteceu outro dia. Eu tava precisando muito falar com um novo parceiro de trabalho pelo celular. Só tinha uma questão. A língua dele era o francês. E ele não falava na dica de nada de português. Nem no inglês ele se arriscava, o que poderia ter sido uma alternativa pra conversa fluir. Pois é. Ficou difícil a gente se entender. Depois de tentar usar tradutores online... Que horas será a nossa reunião? Eu até consegui mandar minha mensagem, mas quem disse... Que eu consegui entender a resposta dele. Foi assim que eu decidi me matricular rapidinho num curso de francês. Além do lance do trabalho, eu adoro aprender novos idiomas. É também um bom jeito pra gente encontrar formas mais claras e precisas de nos comunicarmos com pessoas que não falam a nossa língua. Saber mais sobre a cultura, poder viajar sem medo de se perder pelas ruas ou... Ou comer uma comida que a gente não gosta, somente porque não sabemos expressar o que queremos. E você, além do português, tem vontade de aprender algum idioma? Acha difícil aprender um novo idioma? Pensando nisso tudo, na quantidade de línguas faladas hoje em todo o mundo, me surgiram várias dúvidas. Por que existem tantas línguas? Existe língua fácil e língua difícil? Será que todas as línguas vêm de uma mesma origem? Cola comigo, que eu vou te explicar tudo. Antes de mais nada, acho que preciso definir o que é uma língua. Segundo os linguistas, o que caracteriza um idioma é um grupo de signos linguísticos de características próprias. E, para ser classificado como idioma ou língua, ele deve estar registrado em textos escritos. Se não, esse idioma é apenas considerado um dialeto. A origem de uma língua é estudada pelos linguistas, os especialistas em línguas. As famílias linguísticas são constituídas por diversas línguas que têm a mesma origem. Em geral, trata-se de uma língua muito antiga, que nem é mais falada. Já o tronco linguístico é um grupo de famílias linguísticas também com origem comum. Uma língua ainda mais antiga, de milhares de anos atrás. Línguas que estão no mesmo tronco linguístico podem apresentar grandes diferenças entre si. De onde vieram tantas línguas diferentes? Os linguistas, que analisam semelhanças entre idiomas muito distantes, conseguem perceber que muitos indícios apontam para a existência de uma língua mãe. Entre as línguas hoje faladas nos continentes europeu e asiático, ao que parece, todas provêm do proto-indo-europeu. Proto-indo-europeu foi uma língua falada há cerca de 6 mil anos na Ásia. Dela se originou o indo-europeu, que por sua vez deu origem ao latim. Mas o indo-europeu se bifurcou para além do latim. O inglês, por exemplo, apesar de ser um idioma oriundo do ramo germânico, não é uma língua românica. Pois não derivou do latim. Esse idioma chegou à Inglaterra através dos povos da Alemanha, da Holanda, da Dinamarca. O inglês, ou a chamada língua comum global, tem essa classificação porque tem 400 milhões de falantes nativos no mundo e cerca de 70 milhões deles estão na Europa. De qualquer forma, é interessante perceber que essas línguas globais são mutáveis. Elas variam de acordo com a hegemonia econômica do país de origem. O francês, por exemplo, já foi muito mais importante no passado do que é hoje. Se o inglês manda muito no mundo contemporâneo, tem muito a ver com o fato de ser a língua dos negócios falada pelo país mais poderoso do mundo no momento, os Estados Unidos da América. Pode ser que o mandarim, por exemplo, ganhe mais força no próximo século se a China virar uma grande potência. No caminho, ela já está. E não por acaso, a busca por cursos de mandarim tem crescido muito no mundo todo. Se a gente pensar na Europa em termos de território, pode até chegar à conclusão que é uma região pequena quando comparada aos de mais continentes. Porém, você sabia que por lá tem mais de 150 idiomas nativos e entre eles estão alguns dos mais falados no planeta? E eu acho que você vai ficar surpreso, mas é o idioma russo que encabeça o topo da lista das línguas mais faladas em toda a Europa. É que esse gigantesco país é situado bem na interseção entre a Europa e a Ásia. Aí acaba influenciando no número de idiomas falados pelo continente europeu. Por isso, chegamos ao número de 120 milhões de falantes de russo no continente. O alemão vem em segundo lugar com 95 milhões de pessoas falantes na Europa. Mas em termos globais, o número de falantes de chinês nativos é cerca de 1,2 bilhões, fazendo esse ser o idioma mais falado no mundo. Você imaginava que existe 400 milhões de falantes de espanhol? O português, por exemplo, também está no tronco linguístico indo-europeu, o mesmo tronco do idioma índio, que é falado na Índia, e também do curdo, idioma falado no Iraque. E nem você, nem eu, entendemos índio e curdo, né? O português está também na família das línguas românicas, junto com o catalão, espanhol, italiano, francês, romeno, entre outros. As línguas românicas são parentes próximas das línguas germânicas, das línguas eslavas, das línguas celtas e de muitas outras famílias. O português é do tronco indo-europeu e da família latina, sendo uma das línguas românicas derivadas do latim. Sabia que você ia entender tudinho depois dessa explicação? Hoje. Mais de 250 milhões de pessoas falam português em países como Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Macau, Guiné-Bissau e Timor-Leste. Até em Macau, lá na China, se fala português. Pode acreditar? A nossa língua, a bela flor do lácio, é uma mistura de português de Portugal com dialetos africanos e palavras de origem indígena. Como também é o caso de alguns dos nossos costumes mais arraigados, como comidas, produção musical, religião e produção de artesanatos. Aqui, também entre os idiomas das populações nativas, existem dois troncos linguísticos mais fortes. O tronco Macroger, com nove famílias, e o Tupi, com dez famílias. A língua Tupi era amplamente falada no Brasil na época que os primeiros portugueses chegaram no século XVI. Uma língua da família Tupi-Guarani e Tupinambá foi escolhida pelos colonizadores como uma base entre as diversas línguas que eram faladas no Brasil daquela época. A ideia dos colonizadores era diminuir a grande quantidade de dialetos falados. Digamos que essa decisão de cima para baixo não foi das mais democráticas, não acham? O português que falamos hoje herdou muito do vocabulário das línguas nativas faladas no Brasil antes de 1500 com a chegada dos portugueses. Você sabia que P, por exemplo, significa casca de árvore? E que Paçoca também vem do Tupi-Guarani e significa alimento que se prepara no pilão? Jacaré é outra palavra que vem do Tupi-Guarani e significa animal que olha de lado. Você imaginava que tinha no seu repertório cotidiano palavras de origem Tupi-Guarani? E muitas outras. Te mostro algumas para te estimular a procurar mais informações a respeito. A partir do século XVIII, o Tupi perdeu a importância pois o primeiro ministro português, Marquês de Pombal, proibiu a língua e definiu o português como língua oficial do Brasil. Apesar dessa imposição pelo Marquês lá no passado, até hoje... não é só o português que é falado no Brasil. Várias línguas ainda estão em uso por aqui. De acordo com o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, entre as línguas dos povos nativos, as mais utilizadas são, em primeiro lugar, o Tikuna, com cerca de 34 mil falantes, depois vem o Guarani Kaiowá, com cerca de 26,5 mil falantes, o Kaengang, com 22 mil, e o Chavante, com 13,3 mil. E por fim, o idioma Yanomami, que tem mais ou menos 12,7 mil pessoas falando no país. Dominar uma língua, mesmo que seja a que é falada no nosso próprio país, tem impacto direto na transmissão de ideias, amplia as nossas possibilidades de aprendizado, de trocas e de entendimento mútuo. Nossa comunicação fica mais potente, damos mais clareza para os nossos pensamentos e para as nossas trocas no dia a dia. Quando aprendemos um segundo ou terceiro idioma, então, essas possibilidades de aprendizado se ampliam ainda mais. E são os linguistas que afirmam a língua é indiscutivelmente uma das características mais importantes da identidade e da cultura de um povo. Eu vou ficando por aqui. Acabei de receber uma mensagem daquele meu amigo, meu parceiro francês de trabalho, lembra? Ele está dizendo o seguinte, au revoir. E com isso, eu também me despeço. Tchau, tchau e até a próxima.